Oi gente hoje eu acordei com vontade de falar para o mundo que o 5.5 é a melhor idade e dizer para vocês que eu estou muito feliz estou ficando um pouquinho mais velha hoje mas também adquirindo um pouco mais de experiência ganhando os acessórios porque o tempo passa você ganha alguns acessórios né e dizer para vocês que eu estou muito feliz hoje chegar no 5.5 não é para qualquer um né e ainda chegar no 5.5 bem com saúde e agradecer a Deus por isso né por esse momento agradecer também que ontem foi comemorado meu aniversário na igreja porque lá na igreja a gente comemora os aniversariantes do mês na última quarta-feira e ontem né foi a última quarta-feira do mês e foi a comemoração dos aniversariantes do mês e foi comemorado ontem né o meu aniversário que é hoje mas ontem já foi comemorado né lá na igreja e eu estou muito feliz por isso caiu quase que no mesmo dia né e dizer para vocês que eu nasci duas vezes né nasci quando a minha mãe deu a luz a mim e nasci quando eu encontrei o caminho que eu estou seguindo e eu estou muito feliz por ter encontrado esse caminho por ter conhecido a verdade por estar compartilhando com muitas pessoas as transformações da minha vida pode ser que algumas pessoas não tenham percebido as mudanças mas houve muitas mudanças não vou dizer para vocês que está tudo uma maravilha tudo mar de rosa porque eu estou é seguindo o caminho de Deus o caminho de Jesus porque a gente sabe que não é bem assim né porque aí que vem as provações aí que vem os problemas mas Deus está com a gente para ajudar a resolver então ficou mais leve resolver os problemas seguindo o caminho da verdade né porque Jesus é o caminho é a verdade e eu quero agradecer a todos vocês por ter assistido aqui o vídeo e parabéns para mim né gente estou aproveitando essa idade para dizer para vocês que eu estou muito feliz tá e dizer que eu estou comemorando o meu aniversário aqui aqui trabalhando e trabalhando e dizer para vocês que vou trabalhar no dia do aniversário sim estou trabalhando aqui e vou atender as minhas clientes aqui né e dizer que eu fiz esse vídeo para dizer ao mundo que o 5.5 é muito bom chegar a essa idade tá bom gente muito obrigada a todos vocês vou colocar aí o vídeo nas redes sociais né estou gravando aqui sem filtro tava até tirar aqui o óculos estou gravando sem filtro e é porque eu quero mostrar a transparência na idade tá bom gente mas eu vou postar algumas fotos aí que eu vou fazer algumas fotos e vou postar nas minhas redes sociais acompanha lá as fotos que eu vou estar fazendo tá gente fazer aí umas fotos e vai lá e curte as minhas fotos nas redes sociais tá bom super beijo tá gente até o próximo vídeo e parabéns para mim tchau tchau